Boa tarde, de volta a esta tribuna, na tribuna virtual da Assembleia Legislativa, eu gostaria de falar sobre o que vem acontecendo aqui na cidade de São Paulo, aqui na prefeitura de São Paulo, o prefeito Bruno Covas não contente em desmontar o MOVA, o movimento de alfabetização de adultos que foi implantado na cidade de São Paulo, na gestão do Paulo Freire, na gestão do nosso grande secretário de Educação, Paulo Freire, da nossa grande prefeita, Luiz Herondina, ele agora desmontou totalmente, rompeu os contratos com as entidades e abandonou os alunos do MOVA e também os próprios professores e coordenadores, nós já ingressamos com uma ação na justiça, inclusive, porque o acesso ao ensino fundamental, agora a educação básica, é um direito garantido pela Constituição Federal, pela LDP e, sobretudo, também para as pessoas que não tiveram acesso na idade própria, a legislação é muito clara e ele, quando rompe os contratos e abandona os alunos e também os professores, ele está agredindo frontalmente um direito fundamental, que é o direito à educação, mas não contente com isso, agora o prefeito Bruno Covas, através da Secretaria Municipal de Educação, está comunicando as creches conveniadas que representam a maioria, infelizmente, hoje, porque ao invés da Secretaria da Educação da Prefeitura atender pela via direta as nossas crianças, foi terceirizando, terceirizando, entregando para organizações sociais, que nós chegamos a uma situação que é a seguinte, nós temos mais creches conveniadas do que creches da rede direta, acontece que o governo não investe nessas profissionais, elas recebem salários baixíssimos, estamos bem abaixo das professoras da rede direta, e agora foram essas creches, essas mantenedoras foram comunicadas de que haverá uma redução salarial, em plena pandemia haverá uma redução salarial, porque essas creches estão sendo orientadas, essas mantenedoras, a aderirem à medida provisória 936, e me parece que até amanhã, até sexta-feira, e haverá redução de salários de professoras que já têm um salário baixíssimo, elas trabalham oito horas, não têm plano de carreira, não têm os mesmos direitos e os mesmos benefícios das professoras da rede direta da Prefeitura de São Paulo, e já estão sendo ameaçadas agora por esses comunicados, eu li dois comunicados, dois e-mails que foram enviados para as entidades, são na verdade comunicados confusos, mas apontando já nessa direção e criando um grande pânico, e nós não temos dúvida de que se nada for feito, haverá realmente a redução de salários, porque a Prefeitura de São Paulo já desmontou o MOVA, já reduziu os salários dos professores da rede municipal de ensino, cortando aqueles projetos que faziam parte da composição dos salários de muitos professores, então há prejuízos, ataques à educação municipal, e agora tem esse ataque que vai prejudicar milhares de professoras das creches conveniadas, nós estamos já tomando medidas, preparando aqui um estudo jurídico para fazer uma intervenção na Justiça e no Ministério Público, e no Ministério Público do Trabalho também, contra essa redução salarial feita em plena pandemia, eu quero fazer esse registro, nós já estamos tomando providências contra esse absurdo de desmonto da educação, de ataque às profissionais da educação, no caso, repito, às nossas professoras das creches municipais. E quero também ainda, nesse comentário, dizer que nós estamos vivendo uma pandemia, o Brasil virou praticamente o epicentro da crise do coronavírus no mundo, no Brasil, por exemplo, nós já passamos os Estados Unidos em número de mortes diárias, a média, eu tenho aqui os dados, olha, no Brasil, a média é de 807 pessoas morrendo por dia, nos Estados Unidos, que já tem 100 mil pessoas mortas, já passou a 100 mil pessoas, a média lá é de 620 pessoas por dia, então o Brasil hoje é campeão mundial, mundial em mortes diárias, isso só cresce, as previsões são as mais tenebrosas, as previsões dizem que até agosto, se o Brasil continuar nesse ritmo, nós vamos ter mais de 120 mil mortes, então, esses são dados que são preocupantes demais, porque as pessoas continuam morrendo, o isolamento social é muito precarizado no Brasil, eu fiquei chocado com essa decisão do governador Doria de flexibilizar agora, eu acho que vai ter que flexibilizar, ter um plano de volta, um programa, não agora, é um absurdo o que o Dóris está fazendo aqui em São Paulo, está colocando tudo, vai perder todo o trabalho feito até agora, e ele vai reabrir shopping center, abrir shopping, que é um lugar de propagação do vírus, é um absurdo, nós estamos chocados com essa decisão, nós entendemos que tem pressão, o governador é covarde, é fraco, não tem impulso, nós sabemos, ele é como biruta de aeroporto, ele vai para onde sopra o vento, sempre foi assim, marqueteiro, apresentador de programa de televisão, não tem consistência nenhuma, nós conhecemos o João Doria, ele foi prefeito de São Paulo, agora ele começou bem, impedindo isolamento social, porém não investiu um centavo praticamente na proteção social dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras, e agora é pressionado pelos empresários, que querem ter lucro, querem voltar com seus negócios, e não tem nenhum compromisso com a vida das pessoas, porque eles não serão contaminados, eles não andam de ônibus lotados, eles não andam de metrô, não andam de trem, eles estão protegidos. Então, e tem outras pressões, a base bolsonarista pressionando, o governador não faz o enfrentamento, as carreatas da morte, que não tem nenhum tipo de ação do governo estadual contra essa quebra do decreto que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, nós temos isolamento social, não pode fazer aglomeração em lugar nenhum, em nenhuma situação, então tem aquelas carreatas da morte, que além de agredirem a saúde pública, a política de saúde pública, hoje do Estado de São Paulo e do Brasil, e das orientações da Organização Mundial da Saúde, eles pedem ainda intervenção militar, AI-5, atacam o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, as instituições democráticas, atacam a imprensa, e nada é feito. Então, é um absurdo o que o Dóris está fazendo, nós não concordamos com isso, nós queremos voltar ao trabalho, nós queremos a reabertura do comércio, mas não dessa maneira e de uma forma precipitada. E nós saímos hoje na imprensa que os médicos que compõem esse comitê do governo estadual aqui em São Paulo, que faz o monitoramento da pandemia, os médicos foram contra essa volta aqui, a reabertura do comércio na cidade de São Paulo, foram totalmente contra. Com certeza, essa é uma decisão política, ele fala que é a ciência, mentira, não acredito, na nossa opinião e pelos dados que nós temos até agora, essas medidas, essa decisão foi uma decisão política e não respaldada pela ciência. Ele estava fazendo esforço até ontem para atingir 70% de isolamento social, senão não dava para voltar, agora do nada ele muda de posição, então tem algo muito estranho aí, mas nós não concordamos com isso, isso é perigoso, o São Paulo já tem mais de 6 mil pessoas mortas, o número continua aumentando, nós estamos acompanhando aqui as pesquisas, os dados e não tem sentido isso. E do ponto de vista federal, o Bolsonaro só pensa em proteger as suas milícias, só pensa em proteger os seus filhos, o seu gabinete do ódio, ele só fala disso agora, não fala nada da Covid-19, não tem política para nada, pessoas morrendo e o Bolsonaro defendendo, só pensa em defender as suas famílias, o gabinete do ódio, em atacar o Supremo Tribunal Federal, ontem o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, ameaçando, dizendo que já é possível uma ruptura, aquele mesmo que falou para fechar o Supremo, basta um cabo e um soldado, então o Brasil está à deriva nessa questão da Covid-19, nós não temos política, nem os governadores, se o governo de São Paulo está cedendo já a pressão do poder econômico, o Bolsonaro então tem compromisso com nada, com a vida, tem compromisso com essa política genocida.